Sr. Presidente, pelo PSOL, Sr. Presidente, essa votação é uma aberração. O que a medida provisória garantia inicialmente é que apenas adequássemos o prazo, a data, para que o Código Florestal fosse cumprido. Mesmo nós, com críticas ao Código Florestal, votaríamos favorável à adequação do tempo. E aí, de repente, aparecem 35 emendas que infringem o próprio Código Florestal, quer dizer, uma medida provisória que originalmente era para garantir o Código, a gente faz emendas na mesma medida que alteram, inclusive, os critérios de regularização da adequação ambiental. Então, não é uma violação só ambiental, é uma violação democrática, e a gente está beneficiando com isso aquele que descumpre a lei, aquele que descumpriu a adequação ambiental exigida pelo Código, numa mesma MP que era para favorecer o Código. Então, isso vai gerar uma instabilidade jurídica gigante, de forma desnecessária. Isso é desrespeitoso com o Código, com os acordos.